Já ficou com vontade de comer aquela panqueca de filme? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a tradicional panqueca americana. Então vem comigo aprender! A primeira etapa dessa receita é misturar a farinha, aqui eu tenho meia xícara de farinha de trigo, duas colheres de sopa de açúcar e uma pitada de sal. Mistura esses ingredientes rapidinho e agora nós vamos quebrar os ovos. Eu vou usar os ovos tipo extra branco da Catayama. Só para lembrar, os ovos não precisam ser lavados, porque eles já são lavados um a um na granja. Agora a gente mexe aqui para misturar o ovo com essa farinha, o açúcar e o sal. E agora eu vou acrescentar o leite. Aqui eu tenho uma xícara de chá de leite. Só misturar bem com o fuê para dissolver toda essa farinha. Agora a gente vai acrescentar duas colheres de sopa de manteiga. Adicionando aqui a manteiga, é o que vai dar maciez à nossa panqueca. Então mistura bem. Agora a gente vai deixar ela descansando por cinco minutinhos. Enquanto a massa descansa, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as receitas novas que saem de segunda e quarta. Massa descansada, nós vamos acrescentar duas colheres de chá de fermento químico em pó e uma pitada de bicarbonato de sódio. Mexe bem para dissolver. E agora é só fritar a nossa panqueca. Deixa no fogo baixo, para não correr o risco de queimar. Eu vou untar a frigideira com um pouquinho de manteiga já derretida. Só espalhar aqui. Espere esquentar um pouquinho. E já pode ir colocando as panquecas. Eu vou fazer panqueca pequena, mas se você gostar de panquecas maiores, não tem problema. A primeira acaba sendo sempre um teste. Às vezes ela sai um pouquinho mais queimadinha, ou um pouquinho da manteiga ela absorve mais. Então não se preocupe se a sua primeira não sair 100% certa. O ponto de virar a panqueca é quando as bolhas já estão formadas aqui em cima e a parte de baixo douradinha. Panquecas prontas, agora é a hora de escolher a sua cobertura preferida para finalizar. Eu escolhi o mel e frutas. Então eu vou finalizar com o mel. E as frutas vermelhas. Aqui eu tenho morango e mirtilhos. Fica gostoso também colocar Nutella ou a cobertura clássica, que é o Maple Syrup. Aí você pode abusar da criatividade. Eu vou colocar uma folhinha de hortelã para deixar o nosso prato mais bonito. Vou fazer um esforço, vou provar. Vou provar com moranguinho. Tá uma delícia. Vai ficar maravilhoso se vocês fizerem um café da manhã um pouquinho diferente, sair daquele café tradicional brasileiro. Acrescenta uma panqueca que vocês vão arrasar. Façam aí na casa de vocês. Deixem um comentário como que ficou. E até a próxima receita.